Graças e Paz, meu nome é Márcio Lima, fundador do projeto A Marca da Promessa, tudo bem? Gostaria de fazer um convite para você que segue o projeto, para ativar as notificações no Facebook e no YouTube, porque diariamente nós disponibilizamos o Café da Manhã, Momento de Fé e a leitura da Bíblia. São devocionais inspirados nos grandes livros para nos preparar no dia a dia, para alimentar durante o dia e nos reestabelecer à noite depois daquele dia de combate. Não perca, todos os dias nós estamos aqui presentes, mas você pode ter acesso já ativando lá as notificações. Assim que publicado, você vá lá e acessa nas nossas redes sociais e se alimente. Deus tem um chamado importante para você, não deixe. O devocional é uma ferramenta para alimentar, conectar você ao reino do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus.